Música Lá foi de mão quando foi preso Os brancos perguntarão A segunda vida de Jesus Cristo Como será? Papai, Mbamu, quando foi preso Os brancos perguntarão A segunda vida de Jesus Cristo Como será? A segunda vida de Jesus Cristo Papai, Mbamu, quando foi preso Os brancos perguntarão A segunda vida de Jesus Cristo Como será? Papai, Mbamu, quando foi preso Os brancos perguntarão A segunda vida de Jesus Cristo Como será? Ele é a me aparecer na raza Jesus Cristo A me aparecer na raza Ele é a me aparecer na raza A segunda vida de Jesus Cristo A segunda vida de Jesus Cristo A segunda vida de Jesus Cristo Música 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 Música